Música 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 De novo estamos juntos aqui para mais uma conferência Amém! Estamos aqui juntos novamente para outra conferência Estamos com Muita alegria em receber os irmãos aqui Música Vários de vocês vieram de longe Música Mas acreditamos que Será recompensador esse tempo Que estaremos juntos Porque o Senhor Ele quer dispensar sua palavra Música Na verdade nós já começamos essa conferência ontem à noite Porque já vários irmãos vieram de longe E nós resolvemos começar a mensagem ontem Música Mas eu farei uma rápida revisão aqui na segunda mensagem Música Para que vocês possam acompanhar essa mensagem Música Nós vemos Nós vemos Alguns versículos agora De Tessalonicenses Capítulo 1 Versículo Tessalonicenses Não, Tessalonicenses não, perdão Filipenses, né Capítulo 1 Versículo 6 Versículo 6 Nós lemos Versículo 6 Que diz Estou plenamente certo De que aquele que começou boa obra em vós Há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus Deus começou uma obra em nós Principalmente no momento em que nós cremos em Jesus Quando cremos em Jesus Quando ouvimos a palavra do Evangelho Pela fé Nós recebemos o perdão dos pecados Pela redenção que Cristo Jesus realizou na cruz Baseado no seu sangue derramado na cruz Deus nos perdoou e nos justificou E não somente isso, nós ganhamos ainda a vida de Deus Nós nos tornamos filhos de Deus Nós que éramos pecadores Nós que éramos pecadores Condenados à morte eterna Sem possibilidade de salvar-nos Porque Todos aos olhos de Deus Pecaram e carecem da glória de Deus E aos olhos de Deus Não há um justo sobre a terra E aos olhos de Deus Não há um justo sobre a terra Ele veio aqui na terra Na posição de um homem Verdadeiramente homem Um homem como você e eu Um homem como você e eu Sem nenhum handicap a mais Ele passou por todos os sofrimentos que o homem passaria E ele foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas E ele sabia Ele sabia que fraqueza o homem tinha Porque ele mesmo passou por isso Houve momentos em que ele experimentou angústia Sem falar de rejeição Ele passou por tudo que o homem pode passar e talvez mais Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu E ele foi aperfeiçoado como homem pelos sofrimentos Tudo isso que eu estou falando está registrado no livro de Hebreus E por fim Ele morreu por nós E ele Se toda a vida humana dele fosse aprovada por Deus Pai Deus Pai não deixaria que o seu corpo conhecesse a corrupção Graças a Deus que ele morreu Mas não ficou na morte Ele morreu Mas não ficou na morte Ao terceiro dia Deus o ressuscitou Porque embora ele tenha passado por todo tipo de tentações e fraquezas que o homem poderia passar Ele não fracassou em nenhum momento Nele não havia pecado E ele foi um vencedor E ele se tornou um vencedor Para ser o nosso autor da salvação E Deus o ressuscitou e o exaltou sobremaneira Ele deu o nome que está acima de todo o nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Ele se esvaziou Ele era Deus Se esvaziou Se tornou homem E como um homem Ele se humilhou Ele negou-se a si mesmo Nunca fez a sua própria vontade Nunca falou uma palavra Segundo a sua própria opinião Ele foi obediente ao Pai Do primeiro dia de sua vida até a sua morte Ele venceu Ele se tornou Ele se tornou O capitão da nossa salvação E hoje Ele tem uma responsabilidade Para levar os muitos outros filhos de Deus Para a glória Por isso irmãos Deus No dia em que salvou você No dia em que você Criou em Jesus A vida de Deus Entrou em você E Deus Salvou o seu espírito Porque o seu espírito humano Estava amortecido pelo pecado Seu espírito humano Perdeu a função Mas ele te salvou O seu espírito recebeu a vida de Deus Você ganhou a salvação do espírito E nunca mais perderá essa salvação Você se tornou um filho de Deus E será para sempre filho de Deus Todavia Nós somos um ser de três partes Em Gênesis 2, 7 Quando Deus criou o homem Ele formou o homem do pó da terra O nosso corpo exterior Foi feito do pó da terra Então esse corpo é matéria Esse corpo é físico Esse corpo está sujeito a todas as leis da matéria A lei da gravidade E também A lei de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço Nós estamos limitados ao espaço e ao tempo Para que pudéssemos nos comunicar Nos relacionar Através desse corpo físico Com outros homens Que tem o corpo físico Se eu não tivesse esse corpo físico Eu não teria como estar aqui sentado falando com vocês Se eu fosse apenas uma alma e um espírito aqui Invisível Não teria como me comunicar com vocês Na primeira palavra todos fugiriam É fantasma Mas graças a Deus todos nós temos um corpo físico E Deus soprou naquele corpo formado pelo pó da terra O seu sopro de vida E esse sopro Fôlego de vida Que saiu do Deus eterno Entrou naquele corpo formado pelo pó da terra Tornou-se o espírito daquele homem Então a criação verdadeiramente do homem Começou pelo espírito do homem Nosso corpo é matéria Material Nosso corpo Perece Limitado Mas o espírito Que Deus criou dentro de nós É eterno Você tem alguma coisa eterna no seu coração Nunca morre Foi Deus que criou em você Foi Deus que criou em você Outras criaturas podem morrer e acabou Mas o homem morrer Mas o homem morre Não acabou ainda a história dele Ele foi criado com espírito pelo sopro do Deus eterno E o mesmo Efésios Gênesis 2.7 fala que o homem então se tornou uma alma vivente A alma é a personalidade do homem Onde estão as características do indivíduo É interessante que Deus criou o espírito do homem, mas cada homem ganhou uma alma E cada alma é diferente Cada alma tem a sua própria característica aqui Cada alma tem a sua personalidade diferente Não é maravilhosa a criação de Deus? Por que nós somos tão diferentes? Por que nós somos tão diferentes? Porque Deus criou assim Você vai saber que isso aqui é para manifestar a multiforme sabedoria de Deus De um lado é maravilhoso todo, cada indivíduo é ser diferente Mas por outro lado é complicado conviver Mas Deus sabe o que está fazendo E Deus então, né? Agora, para não prosseguir falar nessa linha, porque aí ia terminar amanhã cedo, né? Então, já que o homem, você entendeu agora que o homem é de três partes E o seu espírito foi salvo no momento em que você criou em Jesus Todo aquele que crê em Jesus será salvo Não é? Todo aquele que receber a Jesus Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus Isso está em João capítulo 1, versículo 12 E quem crê no Filho tem a vida eterna Então, quando cremos em Jesus, nós nos tornamos um cristão Nos tornamos um filho de Deus Nós temos a vida de Deus dentro de nós No nosso espírito Então, uma parte do nosso ser foi salvo Essa parte é o espírito E essa salvação vale para sempre Todavia, além do espírito, nós temos a nossa alma Lembra que nós ganhamos uma personalidade? Nós ganhamos uma identidade individual Isso está na nossa alma, é a nossa alma Todavia Quando o homem desobedeceu a palavra de Deus lá no jardim do Éden Vocês vejam que eu estou já partindo de pressuposto que vocês já conhecem alguma coisa da Bíblia, certo? Porque eu não tenho tempo de explicar tudo Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para não comer Quando a serpente enganou a Eva E ela tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal Achando que, ao comer dessa árvore, ganharia uma capacidade de discernir o bem e o mal Foi uma ilusão Foi um engano de Satanás Achando que, ao comer dessa árvore, teria a capacidade de discernir o bem e o mal Para poder sempre fazer o bem e agradar a Deus Mal sabe a Eva que, ao comer da árvore que Deus disse para não comer Essa desobediência já o desligaria de Deus Ela foi totalmente enganada pelo inimigo de Deus E ela comeu e deu ao seu marido e seu marido comeu Pela obediência de um só homem O pecado entrou no mundo E pelo pecado veio a morte E a morte passou para todos os homens Cada um de nós Ao nascer Já nascemos pecadores Por isso, aos olhos de Deus, não há um justo sequer E a partir daquele momento O homem que foi criado como um vaso Para estar debaixo da bênção de Deus Debaixo do encabeçamento de Deus Da autoridade de Deus Que Deus queria Encher esse homem Prover esse homem com tudo Com a transgressão Simplesmente, houve uma transferência para outro lugar E, pois depois de quando o homem fez uma transferência Tudoライ than a provisão de Deus O homem foi transferido para o império das trevas E sujeito ao espírito da desobediência que atua nos filhos da desobediência E o homem passou a viver de uma maneira terrível, horrível E o homem começou a viver uma vida terrível Que está em Romanos capítulo 1 Isso aí precisa criar um desespero em nós Para você ter consciência a que ponto o homem caiu Versículo 18 A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Tais homens são por isso indesculpáveis Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Obscurecendo-se-lhes o coração insensato Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos ou tolos O homem hoje se julga muito sábio Acha que sabe tudo E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível Bem assim como de aves, quadrúpedes e répteis Por isso Deus entregou tais homens à imundícia Pelas concupiscências de seu próprio coração Para desonrarem o seu corpo entre si Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira E adorando e servindo a criatura em lugar do Criador O qual é bendito eternamente, amém Por causa disso os entregou Deus a paixões infames Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas Por outro, contrário à natureza Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade Cometendo torpeza, homens com homens E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro Eu quero alertar vocês A que ponto o homem caiu E nós não somos melhores não Em natureza, em princípio Nós somos exatamente essa figura retratada Versículo 28 E por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Para praticarem coisas inconvenientes Prestem bem atenção agora Do versículo 29 em diante Porque aqui o problema não está somente restrito no corpo O pecado não está restrito no corpo Agora mexeu com a nossa alma Contaminou a nossa alma Cheios de toda injustiça Malícia Evidência, avareza e maldade Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade Sendo difamadores Caluniadores Caluniadores, aborrecidos de Deus Insolentes, soberbos, presunçosos Inventores e males Desobedientes aos pais Insensatos, pérfidos Sem afeição natural Sem misericórdia Presta bem atenção Essa última palavra Sem misericórdia Depois vou explicar um pouco sobre isso Ora Conhecendo eles A sentença de Deus Diz que são passíveis e morte Os que tais coisas praticam Não somente os fazem Mas também aprovam Os que assim procedem Por que eu estou falando isso tudo Essa noitinha? Eu quero mostrar pra você Que Deus Tinha um pepino na mão O próprio homem que ele criou Pra realizar sua vontade O inimigo se antecipou E estragou esse homem Contaminou esse homem Levou o homem ao fundo do poço O homem O homem Não tem esperança Olhando pra essa situação toda Você vai ver que o homem Chegou no fundo do poço Mas Só Deus tem a solução Aleluia Deus Ainda com o homem Desse jeito Deus tem Salvação para o homem E eu quero valorizar E eu quero valorizar A palavra O Evangelho de Deus E eu quero aqui Apreciar O Evangelho de Deus O livro de Romanos Fala do Evangelho de Deus O Evangelho de Deus Não é tão superficial Como muitos pensam É crer em Jesus Foi justificado pela fé E acabou Não vai mais pro inferno E vai pro céu um dia E esperar Que o Senhor Jesus volte E eu vou pro céu com ele Enquanto isso Cumpro meu dever De pregar o Evangelho Pra outras pessoas O Evangelho de Deus Não é tão superficial Como alguns podem pensar Que você prega o Evangelho Para alguém Que falou Esse é um raciocínio errado Porque O homem Tem três partes O seu Espírito foi salvo É verdade Que você já está livre Da perdição eterna O fogo eterno Mas a sua alma Foi profundamente contaminada Pelo pecado Por isso que fiz questão de ler Injustiça Malícia Avareza Maldade Inveja Homicídio Contenda Dolo Malignidade Difamadores Esses problemas Estão na alma Na alma Na alma Mesmo que um dia Você creia em Jesus O seu Espírito foi salvo Mas a sua alma Não muda de uma hora Para outra Para uma situação Totalmente diferente Não Por isso que muitos cristãos Não entendem Agora que eu criei em Jesus Sou filho de Deus Mas por que Às vezes ainda tenho Uns pensamentos maus Por que Que ainda pratico Certas coisas Ele não percebe De que a sua alma Também precisa De salvação Por isso que O Evangelho de Deus Não é só Para salvar Nossa alma Nosso Espírito O Evangelho de Deus É tão poderoso Que pode mudar Nossa alma Por isso que Eu comecei A ler aquele versículo Em Filipenses 1 De que Deus é aquele Que começou A boa obra Em nós Há de completá-la Até o dia de Cristo E é por isso que Eu comecei Lerando aquele versículo Em Filipenses 1 O dia que você Criou em Jesus Irmãos Apenas Começou A obra de Deus Não acabou A obra de Deus Em você Você precisa Cooperar Com esse trabalho De Deus Você precisa Reconhecer Que precisa Que Deus Trabalha Em você E Deus Salvou Você Para trabalhar Em você Você está Under construction Você está Em construção Deus está Trabalhando Em você A obra A obra Em você Ainda Está Inacabada Por isso Que em Filipenses 2 Capítulo 2 Dá uma olhada Filipenses 2 Versículo 12 É outro versículo Que nós lemos Assim pois amados meus Assim pois amados meus Como sempre obedecestes Não só na minha presença Porém muito mais agora Na minha ausência Desenvolvei a vossa salvação Com temor Com temor E tremor Então por falta Dessa visão mais completa E visão correta Sobre a salvação De Deus Em nós Nós podemos nos acomodar A achar que cremos em Jesus E acabou E nós vamos viver Uma vida de conflitos Enquanto vivemos Como cristão De Romanos 7 O bem que prefiro Não consigo fazer Não faço Mas o mal que eu não quero E eu faço Paulo escreve Como é que é? Desventurado Homem que sou Já que eu faço O que não quero Já não sou eu Quem o faz Mas é o pecado Que habita em mim E em Filipenses Trata De uma igreja Uma igreja Maravilhosa Uma igreja Que foi salva De uma maneira Maravilhosa Pela pregação Pela visita Do apóstolo Paulo Tão íntima Tão carinhosa Paulo Pregando o evangelho Com a Lídia Toda a casa da Lídia Foi salva Depois o carcereiro E toda a casa do carcereiro E era uma igreja Tão cooperadora De Paulo Eles amavam Paulo Respeitavam Paulo Eles recebiam a palavra De Paulo Como a palavra de Deus Que de fato é Como os Thessalonians Eles cooperavam com Paulo No avanço do evangelho Era uma das poucas igrejas Que mandavam Recurso financeiro Para Paulo Poder Continuar Na sua obra Era uma igreja Maravilhosa Com relação A relação Da igreja Com Paulo 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 podia Só elogiar eles Só dizer Vocês são maravilhosos Eu amo muito vocês Vocês têm me ajudado Muito no evangelho Mas Paulo não fez isso Paulo falava Vocês precisam crescer Precisam desenvolver A salvação Com temor E tremor Porque enquanto eles Com relação ao apóstolo Eles não tinham problema nenhum Eles eram totalmente De um com o apóstolo Mas entre eles Quando vão Fazer algum serviço Servirem juntos Ou fazendo as coisas juntas Começam a ter conflitos Entre eles Eles eram de opiniões diferentes Diferentes almas A alma Diferente Produzem conflitos Não conseguiam ter unidade Na alma Então entre eles Havia contendas Havia discussões Quem era melhor Eu sou superior a você Competições Rivalidades Vanglorias Partidarismo Não é? Isso tudo Irmãos É porque a alma Precisava da salvação Nós podemos ficar contente Do jeito que nós estamos Somos cristãos Amamos ao Senhor Amamos ao Senhor E tenho o encargo De pregar o Evangelho Para meus amigos E um dia Quando o Senhor voltar Vou ser recompensado E ficar contente Do meu estado Do meu jeito Deus nunca vai conseguir Fazer a sua vontade Só com esse tipo de pensamento Deus precisa que eu e você Tenhamos essa consciência De que nós precisamos Que a nossa alma Precisa de salvação Nós ainda Quando servimos juntos Eu não concordo Que seja assim Eu acho que deve ser Daquele jeito Mas eu que não Não gosto de fazer desse jeito E a gente começa A ter conflitos E no meio de conflitos Surgem ressentimentos E mágoas Facções Divisões Partidarismo Nós aqui Esse grupo aqui A gente se entende melhor Temos uma certa afinidade Se continuarmos assim Podemos esquecer A edificação da igreja Nunca vão conseguir O Senhor precisa Que pelo menos Alguns de nós Estejam dispostos A crescer mesmo A alcançar Maturidade Deixar que Deus Opere A sua salvação Em nós Por isso Precisamos Do Evangelho De Deus O livro de Romano Voltando lá Para o Romanos 1 O livro de Romanos É um livro Que fala Do Evangelho De Deus Todos conhecem Bem o versículo 16 Paulo diz assim Pois não me envergonho Do Evangelho Porque é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiro do judeu E também do grego Você é aquele Que crê Você creu Você creu Foi salvo Mas a salvação Inicial E pela fé Você precisa Continuar Crendo Que esse mesmo Evangelho Que te trouxe A primeira salvação Vai continuar A te salvar Continua a te salvar Pelo poder de Deus Você acredita nisso Primeiro do judeu E também do grego O Senhor O Senhor Quer salvar Você Completamente E é pelo poder De Deus E o versículo 17 Visto que a justiça De Deus Se revela No Evangelho De fé Em fé Como isso é escrito O justo Viverá Por fé O versículo 17 Comprova Que a sua salvação Não estaciona Na primeira salvação A salvação Do Espírito Mas aqui E a salvação Continua De fé Em fé Cada dia Cada dia Você precisa Viver De fé Em fé Que ele Está te salvando Pelo poder De Deus O justo Viverá Por fé Vamos pular Para Colossenses 3 Colossenses 3 Irmãos Graças a Deus Hoje nós estamos Em outra situação Não estamos Mais Em meio A lama Sal Do pecado O Senhor Nos tirou Do fundo Do poço E nos colocou Na sua casa Da igreja Estamos No melhor lugar Para Deus Continuar A trabalhar Com a sua salvação Em nós Portanto Se fosses Ressuscitados Estou lendo O versículo 1 Se fossem Ressuscitados Juntamente com Cristo Buscai As coisas Lá do alto Onde Cristo Vive Assentado A direita De Deus Versículo 1 Colossenses 3 1 Se você se criou Com Cristo Se procurar Esses coisas Que estão Amor Onde Cristo É Sente Na mão De Deus Pensai Nas coisas Lá do alto Onde Não nas Que são Aqui da terra Hoje Irmãos Temos que aprender Com a nossa mente Os nossos pensamentos Nas coisas De Deus Nas coisas Lá do alto Porque quando Nascemos De novo Quando cremos Em Jesus Nós nascemos Do alto Em João 3 Quando Jesus Disse ao Nicodemos Que importa Te nascer De novo Porque quem Nascer Da água E do Espírito Na verdade Ele nasce Do alto Por que que eu penso Tanto nas coisas Daqui da terra Porque o meu corpo Foi formado Das coisas Na terra Mas agora Eu fui Ressuscitado Com Cristo Preciso mudar Um pouco A minha mente Vocês conhecem A chave Quem conhece A elétrica Conhece a chave Comutadora Você pode Você pode Colocar A chave Conectado A um ponto A Ou a um ponto B Nós estávamos Conectados Todo o tempo Na carne A nossa mente Só tinha Vaidade Dos pensamentos A mente Totalmente Conectado As coisas Daqui Da terra Mas agora Nós temos As coisas Nós nascemos Lá do alto Podemos Conectar A chave Agora Da mente Mudar A chave Para as Coisas Lá do alto Em vez De ficar Pensando Como ganhar Dinheiro Comprar Um carro Melhor Uma casa Melhor Todo o tempo Vivendo Só para Para isso O dia Que você Partir Dessa terra Não consegue Colocar Nem carro Nem casa No caixão Para que Viver Pensando Só nessas Coisas As coisas Lá de cima É a emoção Eterna Das coisas De baixo Você não Leva Para a eternidade Mas as Coisas Lá do alto Você Leva Para a eternidade Vamos Colocar Nossa Mente Nas Coisas Lá do alto Porque Morrestes Você Morreu Com Cristo Quando Cristo Foi Crucificado Nosso Velho Homem Morreu Com Ele E a Nossa Vida Hoje Está Oculta Juntamente Com Cristo Em Deus Quando Cristo Quer a Nossa Vida Se Manifestar Então Vós Também Sereis Manifestados Com Ele Em Glória Não É No Caixão Em Glória Irmão Essa É A Nossa Nova Vida Não É Maravilhoso Então Temos Resolver Um Problema Para Ser Realmente Maravilhoso Agora Versículo 5 Começa Por Nos Pés No Chão Você Quer viver Essa Vida Celestial Então Fazei Pois Morrer A Vossa Natureza Terrena Porque Essa Natureza Terrena Irmão Ainda Está Na Velha Alma A Natureza Velha Do Velho Homem A Nossa Alma Não Transformada Porque Antes De Crer Em Jesus Eu Vivia Totalmente Nessa Natureza Mas Agora Eu Tenho Que Desarraigar Dessa Natureza Essa Natureza Irmão Me Leva A Viver Num Ambiente De Prostituição Impureza Paixão Lasciva Desejo Maligno Avareza Que é Idolatria Infelizmente Irmão Esse Ambiente De Lascivia De Sexualidade De Impureza Sensualidade Irmão Está Permeando Toda A Terra É Ou Não É Não Adianta Você Falar Para Mim Que Você Diferente Nós Estamos Todos Farindo Do Mesmo Saco Essa É A Natureza Terrena Por Estas Coisas É Que Vem A Ira De Deus Sobre Os Filhos Da Desobediência Ora Nessas Mesmas Coisas Andastes Vós Também Ou Noutro Tempo Quando Vivis Nelas Você Vivia Nelas Mas Você Criou Em Jesus Agora Você Está Na Vida Da Igreja Você É Um Cristão Você É Um Filho De Deus Não Vive Mais Nelas Então Essas Primeiras Coisas Mais Grosseiras Quem Sabe A Gente Já Está Mais Menor Libertado Não Totalmente Mas Versículo 8 Nos Mostra Outras Coisas Que Não Seja No Campo Da Prostituição Da Fornicação Mas Está Em Outro Campo Mas A Gente Convive Muito Com Ele Agora Porém Despojai-vos Igualmente De Tudo Isso Alguns De Nós Talvez Tenha Assim Muita Repulsa Contra Quando Fala Em Pecado De Fornicação Pecado De Prostituição Ele Logo Levanta Contra Ele Parece Um Puritano Tal Mas Ele Se Permitem Viver Às Viver Na Ira Na Indignação Na Maldade Maledicência Fala mal Dos Outros Ele Ele Não Percebe Que Até Essas Coisas São Igualmente Ruins Faz Parte Da Mesma Natureza Terrena Que Nós Precisamos Nos Livrar Linguagem Obscena Do Vosso Falar Quem Nunca Falou Mal De Ninguém Quem Nunca Criticou Ninguém Parece Que Quando Nós Criticamos Alguém Nós Estamos Acima Desses Erros Por isso Nós Gostamos De Criticar Gostamos De Falar Mal Dos Outros Porque Isso Nos Coloca Superiores Nos Coloca Que Não Estou Acima Disso Irmãos Isso Ainda É Natureza Terrena Não Mintais Uns A Outros Uma Vez Que Vos Despistes Do Velho Homem Com Seus Feitos Oh Senhor Jesus Eu Não Sei Se Estou Conseguindo Convencer Vocês Que Você Tem Uma Alma Doente Que Precisa De Salvação Pela Queda Do Homem A Sua Alma Foi Contaminada E Você Segue A Natureza Terrena Para Viver Como Tirar Isso De Nós Isso É Coisa Mais Difícil Ganhar A Salvação Do Espírito Não Foi Fácil Cremos Em Jesus Era Só Crer Que Deus O Ressuscitou Dentre Os Mortos Confessar Os Meus Pecados E Confessar Com A Minha Boca Que Jesus Cristo É O Senhor Foi Muito Fácil Meu Espírito Foi Salvo Salvo Para Sempre Minha alma Minha alma Me Libertar Da ira Indignação Maldade Maledicência Linguagem Sendo Sendo Falar De Mentira Tantas Outras Coisas Todos Os Nossos Conflitos Sociais Todos Nossos Conflitos Nos Relacionamentos Começando Pelo Nosso Casamento Relacionamento Familiar Na vida Da igreja Na vida Social Na vida Profissional Na vida Profissional Não é? Nós temos Este tipo De problema Sério Entre Nós Mas O Evangelho É O Poder De Deus Para A Salvação De Todo Aquele Que Crê Não É Só Primeiro Crê Você Precisa Crer Todos Os Dias Que Deus Pode Salvar Você Deus Pode Salvar Você Do Egocentrismo Desde A Queda Do Homem O Pecado Entrou No Homem O Homem Se Tornou Egocêntrico A Coisa Mais Importante Desse Universo É Eu Quando O Meu Interesse É Contrariado Não Eu Luto Para Defender Não Não É Verdade Nós Fazemos Tudo Para O Nosso Eu Para O Interesse Nosso Eu Aí Vem por Causa Do Eu Eu Julgo Os Outros Facilmente Critico Os Outros Julgo Os Outros E Condeno Os Outros Facilmente Eu Meço Os Outros De Acordo Com Meu Padrão É Ou Não É Aí Está Todo O Problema Porque Cada Um Tem Um Ego Tem Um Eu Que Ele Quer Defender Nós Vamos Viver Uma Vida Terrível Horrível Por Isso Irmãos Alguns Seu Casamento Está Horrível Seu Relacionamento Com Os Outros É Horrível É Melhor Ele Viver Isolado Sozinho Nessa Era Nessa Era Do Computador Nessa Era Do Smartphone Eu Posso Viver Sem Me Relacionar Fisicamente Com Ninguém Basta Estar Aqui Todo Dia Aqui Nisso O O Homem Não 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 Mais Se Relacionar Mas Deus Quer Nos Salvar Você Acredita Que Deus Pode Salvar Completamente Irmãos O Contrário De Egocentrismo Defender Seu 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 Próprio Interesse O Contrário Disso É Compaixão Essa Palavra Compaixão É Uma Palavra Divina Em Nós Não Tem Compaixão Por Isso Eu Pedi Para Você Guardar Aquela Palavra Sem Misericórdia Guarda Irmão Misericórdia Lamentações 3 22 Lamentações De Jeremias Lamentações De Jeremias Lamentações 3 22 As Misericórdias Do Senhor São A Causa De Não Sermos Consumidos Porque As Suas Misericórdias Não Têm Fim Renovam Se A Cada Manhã Grande É Tua Fidelidade Enquanto Que No Homem Caído Irmãos Não Tem Misericórdia Não Tem Compaixão Deus Deus A Fonte De Misericórdia Imagina Se Deus Não Fosse Misericordioso Com Homem Quantas Vez Você Erra Por Dia Os Anjos Erraram Lá No Passado Não Teve Mais Perdão Mas Deus Perdoa Os Sírios De Abraão Quantas Vezes Você Erra Por Dia Deus Usa De Misericórdia Para Com Você E Nós Não Sabemos Dar Misericórdia Com Os Outros Em Mateus 18 Que Fala Aquele Rei É Isso Onde Que Era Aquele Rei Que Perdoou Em Matthew Hã? Que Perdoou O Seu Servo Uma Dívida Impagável O Seu Servo Rogou Por Favor Eu Não Consigo Pagar Mas Eu Te Pagare Até O Último Centavo Pagará Nada Porque Não Consegue Pagar E O Rei Teve Misericórdia Perdoou Toda Sua Dívida Aí Assim Agarrou Seu 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 Conservo Dizendo Me Paga O Que Você Me Deve O Seu Pagare O Seu Seu Coleco Falou me dá um pouco de tempo, eu te pago, eu te pago. Não, você vai para a prisão até você me pagar o último centavo. Deus usa de misericórdia comigo. Eu que não mereço a misericórdia. Não tenho pouco como pagar a dívida. Mas eu não sei usar de misericórdia com o meu próximo. Eu julgo, condeno e eu coloco na prisão. Por isso não dá certo o relacionamento humano. Eu vou falar uma coisa, vou me arriscar um pouco. Essa semana que passou, por acaso eu estava vendo um programa, passou um programa da TV Cultura. Um psicoterapeuta, estava falando como se forma a personalidade de uma criança. Ele falou que alguns estudos, alguns estudos demonstram que a criança, quando nasce, vocês que são mães, prestem bem atenção, tá? Quando nasce, o primeiro ano de vida dessa criança é muito importante. Se esse bebê é criado com uma mãe presente, se a mãe está sempre presente, a mãe dá carinho. A mãe cuida, fala, conversa. Ela fala com o bebê, toma cuidado do bebê. No primeiro ano. E a criança vive todo o primeiro ano dentro da sua ambiência. Aqui ele está acostumado, o berço, quarto, cama, mamãe, tudo. Um ano. Segundo, essa escola de teoria diz que esse bebê muito provavelmente desenvolverá o que eles chamam de self. Eu daria outro nome, mas eles chamaram de self. Quem tem esse self, quando crescer, ele tem um senso autônomo de responsabilidade. E eles dizem que os filhos que têm um self, que eles desenvolvem um sentimento interno de responsabilidade. Autônomo. Autônomo. Por exemplo, quando chega na idade de adolescência, onde geralmente um adolescente vai com os seus companheiros, não quer perder a aceitação do grupo. E quando o grupo vai fazer coisas ruins, ele que tem self, ele tem autonomia dizer, não, isso eu não faço, eu não vou. Se você perder, segundo eles, estou falando segundo eles, se você perder esse primeiro ano dessa vivência, vai perder o momento de ganhar um self. Mas ainda há uma segunda oportunidade. Quando chega dois, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quarto ano, idade de dois, três, quatro anos, ele tem uma mãe presente. mesmo que a mãe diga, vá tomar banho, ele chora que não quer tomar banho. Mas a mamãe fala, você vai tomar banho porque precisa tomar banho. Mesmo que chore, vai tomar banho. Vai fazer dever de casa, não quer, chora, mas faz. porque tem uma mãe presente que faz isso. Ele perdeu, quem sabe, a primeira oportunidade de ter o self, estou usando a terminologia deles. Mas por causa da educação da mãe, ele pode ganhar um chamado, ele chama de ego. quem tem ego, pode ganhar a mesma autonomia de senso de responsabilidade de quem tem self. Então, according to their study, those who have an ego, they can become just as responsible as those who have the self. so que vai precisar sempre de um papel de uma mãe, alguém, para dizer para ele, faz isso ou não faz aquilo. Entenderam a diferença? Aí então, quando essa criança crescer, as virtudes que essa criança vai ter, eu até anotei aqui, primeira virtude, disciplina, se você tem self, você já tem autodisciplina. So, according to them, if you have a self, you have discipline. ego, resolve, mas vai precisar de alguém como monitor para te dizer o que fazer. Aí ele começa a buscar crença, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade. Ele vai dizer que quem tem self já tem, quem tem ego precisa sempre de alguém monitorar. So, according to their study, those who have a self, they already have these things. Mas quando ele chegou na virtude chamada compaixão, um psicoperateupa, falando, perateu, pera, pera, terapeuta, terapeuta, terapeuta. Terapeuta. Ele, ele falou da virtude compaixão, ele disse que essa virtude só quem tem self tem. Quem tem ego não vai desenvolver porque essa é uma virtude muito rara. A psicoterapia disse que quando se trata de compaixão, só aqueles que têm um self podem ter essa virtude. Isso me acendeu uma lâmpada. E aí eu pensei, uau! É difícil o homem ter compaixão. compaixão significa empatia. Compaixão significa você compreender o que o outro pensa, o que o outro sente. Você realmente se preocupa com o que o outro está passando. você consegue se conectar com a sua necessidade. Mas isso o homem não tem. Porque o homem não tem compaixão. O homem não tem misericórdia por causa dessa formação do egocentrismo. Agora dá uma olhada em Filipenses 1. Agora vamos a Filipenses 1 Versículo 8 Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Eterna misericórdia de Cristo Jesus. Essa palavra grega é Splankinon. Essa palavra grega Splankinon significa as entranhas as vísceras as partes mais interiores de Cristo. O que o homem caído não tem no interior de Cristo tem. Ele pode atingir através das partes invernas de Cristo. Filipenses 2 versículo 1 Se há pois alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito e se há entranhados afetos e misericórdias De novo aqui é Splankinon de Cristo Se você não teve o primeiro ano com a mãe presente Se você não desenvolveu esse que ele chama de céu Você perdeu essa oportunidade de ter compaixão E é a grande maioria de nós Em Cristo nós temos a segunda oportunidade Ou na verdade eu diria não é a segunda é a verdadeira oportunidade É a compaixão de Cristo que se preocupa com os outros que pensa por os outros não mais em si só em Mateus 9 em Mateus 9 Mateus 9 da sorte de doenças e enfermidades Nós hoje a igreja está pregando o evangelho do reino dando prosseguimento ao que Jesus veio fazer E o pregar o evangelho do reino tem tudo a ver com compaixão Não é só falar de boca para fora A gente precisa viver isso Esse é o verdadeiro evangelho O evangelho para viver de fé em fé Por isso irmãos o poder de Deus se manifesta aí viu Soares Não é só saber dar uma boa pregação Você matou a cobra e me mostra com o que você matou a cobra Você tem ou não tem a realidade disso Então Jesus Versículo 36 Vendo eles as multidões com compadeceu-se delas Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor Jesus compadeceu-se das multidões Jesus A palavra compadeceu-se aqui irmãos é o mesmo verbo do substantivo esplankinon que é esplankinizomai em grego é o verbo esplankinizomai compadeceu-se Se você não tiver compaixão você pode estar em contato com as mesmas multidões que Jesus estava Você conseguiria enxergar uma outra situação não é essa situação Você veria outra coisa Ah esse grupo pessoa chata O que estão fazendo aqui Mas Jesus por ter compaixão Ele conseguiu enxergar que eles estavam aflitas as multidões estavam aflitas Estavam exaustas como ovelhas que não tem pastor Você quer realmente pregar evangelho? Se você não tiver compaixão você não sabe pregar evangelho Porque você não tem empatia Você não consegue sentir as dores dos outros Você não consegue sentir os problemas dos outros Então você não consegue ajudar Não é? Na técnica moderna de vendas vocês vários são vendedores Um vendedor de sucesso Um vendedor de sucesso sabe identificar a necessidade real das pessoas Não é? Para pregar o evangelho é a mesma coisa Você precisa identificar real problema e necessidade das pessoas Mas se você não tiver compaixão você não consegue ver o que as precisas precisam Que o Senhor irmãos nos salve a nossa alma Se em nós não tem compaixão Vamos voltar lá para Colossenses 3 Versículo 12 Colossenses 3 Verso 12 Revesti-vos pois Todos acharam? Revesti-vos Colossenses 3 Verso 12 Colossenses 3 Verso 12 Revesti-vos pois como eleitos de Deus santos e amados De que? Revesti-vos de que? De ternos afetos de misericórdia Essa palavra ternos a fé de misericórdia de novo é o esplâncino Onde está compaixão Onde está misericórdia Irrevesti-vos de bondade De humildade Mancidão Longanimidade Irmãos Eu sinto falta de paciência A gente perde paciência muito facilmente E criar filhos Irmãos Precisa de longanimidade Porque a longanimidade é mais que paciência É ter paciência a longo prazo Não é? Ajudar as pessoas que precisam de compaixão também precisa de longanimidade Aprefeiçoar o jovem João Marcos Barnabé teve que ter longanimidade Suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Não, não é fácil perdoar não Fui perdoado por Deus Exerciu misericórdia sobre mim Mas se o Beto fizer coisa errada comigo Ó, agarra no pescoço Vou te matar Ó Senhor Jesus Caso, irmãos Perdão Nos liberta Nos liberta Nos liberta de mágoas Nos liberta de ressentimentos Nos liberta irmão de coisa de um rosto amargurado já de anos talvez Se a gente conseguir ter a compaixão de Cristo E aprender a ter perdão Ou até mesmo se humilhar para pedir perdão Nós ganharíamos uma grande libertação Assim como o Senhor vos perdoou Assim também perdoai vós Acima de tudo isso porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição Seja paz em Cristo árbitro em vossos corações A qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos Irmãos é o meu sonho a gente poder viver esse tipo de vida da igreja Isso não Isso não existe na terra Em todos os ajuntamentos sociais nessa terra irmãos é impossível ter Tudo porque não temos compaixão Não temos empatia Não temos Não tomamos as dores uns dos outros Mas Cristo morreu por nós E Ele hoje disponibiliza essa humanidade cheia de compaixão E isso está no nosso espírito É baseado nessa humanidade que Deus está salvando nossa alma Está trocando ira por compaixão Indignação por misericórdia Maldade Maledicência Por perdão Linguagem obscena do nosso falar Pela bondade Pela mansidão Humildade Irmãos é essa salvação que Deus quer operar em nós Não pense que você já está pronto agora é sua vez de pregar o Evangelho Nós devemos pregar o Evangelho Precisamos pregar o Evangelho Mas o Evangelho de Deus ainda está trabalhando em você E Ele é o poder de Deus Mas só para quem crer Se você crer que o poder de Deus que está no Evangelho pode salvar você Do seu mau temperamento Da sua impaciência Do seu egocentrismo Você não consegue perdoar Não consegue usar de compaixão com os outros Pela fé Ele pode salvar você E Ele está salvando-nos Cada dia pela fé Irmão daqui a pouco irmãos Eu não exijo que todos cheguem a esse nível Vão pelo menos os que tem mais tempo em Cristo Não podemos mais ficar tanto tempo como crianças Está na hora de a gente crescer Não é? Então vou terminar em Hebreus com Hebreus 5 Versículo 11 Todos acharam? A esse respeito Temos muitas coisas que dizer Mas são difíceis de explicar Eu estou tendo gastar uma hora e pouco para tentar explicar isso É difícil explicar Paulo diz aos Hebreus Por quanto vocês têm se tornado tardios em ouvir Pois com efeito quando devia ser mestres atendendo ao tempo decorrido Quer dizer vocês pelo tempo que vocês têm de fé vocês já deveriam ter crescido Tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido é como irmãos aquele povo de Israel que ficou dando voltas pelo deserto deu uma volta duas voltas três voltas por quarenta anos dando voltas você volta daqui a um ano eles estão a mesma coisa passa mais um ano a mesma coisa cinco anos depois a mesma coisa de novo tem que falar as mesmas não consegue comer alimento sólido são crianças acho que está na hora de a gente crescer né está na hora de a gente tomar as compaixão de Cristo as pessoas precisam ver que na igreja é uma sociedade a verdadeira sociedade de Deus celestial e as pessoas precisam ver que na igreja nós temos uma parceria verdadeira de Deus as pessoas não podem entrar na igreja e conversar com um um tem problema com o outro e conversa com outra essa aqui tem problema com a liderança aquela irmã tem inveja da outra aquele irmão tem a ambição de ser maior o irmão tem a ambição de ser maior do que alguém isso é horrível terrível viver assim isso é no mundo no mundo acontece mas na igreja na igreja nós somos diferentes nós somos um povo celestial então está na hora da gente crescer ou não é verdade a pessoa entra aqui irmãos não é que nós não temos defeito de falhas não nós todos aqui usamos de misericórdia e compaixão com os outros aqui todo mundo suporta um ao outro cuida um do outro aqui ninguém fala mal um do outro a gente ora pelas necessidades dos outros todos estão ajudando todos a crescer quem não quer viver essa vida na terra não existe em outro lugar e esse mundo irmãos lá fora está indo de mal para pior as profecias da bíblia nos mostram que as coisas vão ficarem ainda muito pior o amor se esfriará de quase todos nos últimos tempos os homens serão egoístas mas irmãos tem um lugar tem um lugar que está andando no caminho contrário nós estamos crescendo a vida de Deus a natureza de Deus está nos transformando a nossa alma está sendo mudada eu era muito egoísta mas agora eu considero o outro superior a mim eu não cuido só das minhas coisas eu tenho não só compaixão mas empatia com os outros irmãos quando chegar no final dos tempos muitos vão correr para a igreja você acredita nisso não vão correr porque irmãos aqui tem um lugar impossível de ter em outro lugar só a vida de Deus a natureza de Deus consegue nos salvar e essa salvação já começou não perca o trem vamos juntos deixar o Senhor trabalhar em nós você seja disposto a negar a si mesmo tomar a cruz negar você mesmo a sua vontade e deixar que a esplâncron de Cristo comece a salvar você porque o Evangelho é o poder de Deus amém vou terminar por aqui e a igreja será a grande arca de Noé dos últimos tempos onde não haverá mais salvação para a humanidade irmãos a igreja terá salvação muitos em desespero do mundo vendo esse mundo piorando eles vão correr para a igreja porque aqui é a arca para a salvação das famílias esse Evangelho que nós pregamos esse Evangelho do Reino tem tudo a ver com compaixão por isso irmão quando você prega aquilo que você vive a sua pregação tem mais força eu estou apresentando um produto que Deus está dando certo em mim eu vivo com esse produto a minha quando eu falo tem peso o Evangelho não é só um conjunto de doutrinas de ensinamentos bíblicos mas uma realidade de viver pela fé Jesus é o Senhor o Senhor abençoe vocês e daqui a um ano irmãos não esteja dando voltas ainda tenhamos crescido pronto para receber mais alimento sólido eu queria pedir para vocês ficarem de pé em pequenos grupos vamos ruminar um pouco vamos ter um pouco de compartilhar um pouco entre nós